Finalizando a lista dos novos lançamentos da Redragon, que são os teclados ótimos, hoje vamos dar uma olhada de pertinho no terceiro e último modelo, que também é uma opção compacta da marca. Eu sou o Savio, do canal Pipoca Tech, e dessa vez tenho em mãos o Redragon Broad Sword, que é o meu preferido dos três. Mas antes de começar, já aproveita pra deixar seu like aqui no vídeo pra ajudar a fortalecer o canal, e considera também se inscrever aqui no Pipoca Tech pra receber mais vídeos como esse. Agora, bora pro review! Bom, o Broad Sword é a versão sem teclado numérico do Brahma Pro. Mas, brincadeiras à parte, embora a linha de pensamento pra descrever o Broad Sword realmente seja essa, ainda existem algumas pequenas diferenças que vale a pena apontar. Mas um adeno importante é que, caso algumas informações pareçam repetitivas em relação aos outros modelos que vimos nos últimos vídeos, é porque eles são bastante similares entre si. Começando pelo design, dá mesmo pra dizer que estamos falando apenas da versão compacta do Brahma Pro, já que ele também não traz o estilo de teclas flutuantes do Magic Wand, aqueles sem bordas ao redor das teclas. No caso do Magic Wand, a superfície é uma backplate estilizada de metal, o que é uma característica comum em teclados com esse design, e os switches ficam posicionados diretamente nela, ficando à mostra. Já no Broad Sword, eles também ficam em uma backplate de metal, mas há também uma camada superior em um plástico de boa qualidade, de modo que os switches ficam meio que escondidos. E como já deu pra entender, sendo um modelo tankless, ele também não traz o teclado numérico, o que, como eu já falei em vários vídeos aqui no canal, é uma característica que eu gosto muito pela aproximação que ela proporciona entre o teclado e o mouse, me dando uma liberdade maior e liberando mais espaço na mesa. Mas continuando, ele também possui a iluminação lateral no estilo underglow que vimos no Brahma Pro, em que ela não fica tão visível como no caso do Magic Wand, mas sim possui o propósito de projetar uma iluminação na superfície em que o teclado está, o que é algo mais discreto e, na minha opinião, mais bonito também. Além disso, uma característica que ele possui, mas que não vimos no Brahma Pro, é o cabo USB tipo C removível, que, como eu falei no review do Magic Wand, coloca uma preocupação a menos na cabeça de quem gosta de levar o teclado pra cima e pra baixo, mas tem medo de acabar passando por problemas de mau contato. Já nas características extras, também temos aqui os 9 botões dedicados para a configuração de macros que vimos no Magic Wand, e também a área também dedicada para funções multimídia, como o play, pause, passar e voltar a música, além de um scroll que pode atuar tanto como controle de volume, quanto controle de brilho da iluminação do teclado. No entanto, um detalhe dessa área multimídia do Broad Sword é que os botões não possuem aquele mesmo perfil baixo dos outros dois modelos, o que eu particularmente acho um pecado pra esse teclado. E pra completar, como já era de se esperar, também temos aqui o apoio de pulso magnético que vimos nos outros dois modelos, que eu acho bem prático e confortável, além de incrementar bastante a estética dessa linha. E nas keycaps, também como de costume, ele também utiliza os keycaps como método de impressão do Bullshot Injection, que consiste em prensar a peça de plástico que forma a keycap, com outra peça que forma apenas o caractere, fazendo com que a legenda das teclas tenha uma durabilidade muito maior. Quanto à iluminação, ele consegue ser bem completo, com os 18 efeitos de iluminação que possuem cores bem vivas e que são bem elaborados também, e mais a possibilidade de personalizar individualmente a cor de cada tecla. No entanto, assim como eu falei nos outros reviews também, esses modelos chegaram apenas no layout ANSI por enquanto, que é o padrão americano. É claro que utilizando o layout correto no Windows dá pra usá-lo em português sem problema algum, mas isso pode ser considerado um ponto negativo pra algumas pessoas, e pode também ser capaz de acabar invalidando a compra. Agora, na parte interna, aqui também encontramos os switches Altemo via óticos. E mais uma vez, como estamos falando do mesmo sistema de switches óticos, a explicação vai ser a mesma. Mas caso você não tenha visto os outros vídeos, que eu vou deixar aqui em cima pra você assistir depois, eu vou explicar novamente aqui no review do Broad Sword. Basicamente, ao contrário dos switches mecânicos convencionais, os switches óticos não utilizam contatos metálicos pra fazer o acionamento da tecla. Ao invés disso, eles utilizam o switch pra interferir na comunicação de um sensor infravermelho que possui um emissor e um receptor. Essa interferência pode ser feita tanto de modo que o switch permita com que a luz passe, como acontece com os switches LK LED Strike, quanto também bloqueando a chegada da luz ao receptor. E no caso do Altemo via, o acionamento é feito quando o switch bloqueia essa comunicação. Desse modo, os switches óticos nem precisam ser soldados ao teclado. Eles ficam apenas encaixados no backplate, já que o sistema responsável por acionar as teclas fica na PCB do teclado. E a vantagem dos switches óticos está justamente na durabilidade. Por não depender dos contatos metálicos dos switches convencionais, esse sistema é à prova de double clicks. Ou seja, meio que dá pra dizer que a única maneira desse sistema apresentar problema é se o sensor infravermelho queimar. Mas como eles utilizam pouquíssima energia, as chances disso acontecer são muito pequenas, o que é um ponto realmente bastante positivo. E por enquanto, os teclados dessa linha da Redragon estão vindo apenas com os switches Altemo via óticos na cor azul, que possuem as mesmas características dos switches blue convencionais, mas com algumas pequenas diferenças. O som do clique é um pouco mais grave e um pouco mais alto também, além de realizar o som do clique no movimento de descida e subida da tecla, e não apenas na descida como acontece com os convencionais. E por último, temos o software, que nesse modelo também é um padrão utilizado pela Redragon na maioria desses teclados, e que permite fazer a configuração de macros mais simples, além dos ajustes de iluminação que também podem ser feitos diretamente pelo teclado. E sendo o terceiro modelo nessa nova linha de teclados óticos, dá pra ver que a Redragon realmente fez um ótimo trabalho aqui, e mesmo mantendo um nível de qualidade bem similar em todos os modelos, conseguiu entregar uma gama bem interessante de opções, pra galera que tenha curiosidade de experimentar um teclado com switches óticos. Sendo assim, fica aqui a minha recomendação de mais um ótimo teclado da marca, e que também se mostrou uma opção bem completa e bastante interessante. Bom, esse foi o meu review aqui do Redragon Broaddus World, o terceiro e último da série dos teclados óticos da Redragon, e eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí no vídeo se você gostou, um dislike se não gostou, e novamente considera se inscrever aqui no canal pra ver mais vídeos como esse. Isso é tudo por hoje, e eu espero que você no próximo vídeo. Até lá!